Os estudantes que iriam fazer a prova do Enem na Paraíba faltaram ao exame. Pois é, segundo dia de prova, vai ser número inteiro aí de faltantes, né? Aqui na capital as provas transcorreram, graças a Deus, de forma tranquila. E Vanessa Braz vai contar pra gente. Nesse domingo, os participantes do Enem realizaram as provas de matemática e ciências da natureza. Os portões foram abertos às 11h30 da manhã, concentrando muitas pessoas do lado de fora. Esse grupo aqui não era de estudantes, e sim de mães, que vieram apoiar seus filhos. Essa senhora, por exemplo, veio do Catolé do Rocha apoiar a filha, que tenta ingressar no curso de medicina. Eu vim de Catolé do Rocha, eu moro, na verdade, na zona rural de Catolé do Rocha. Eu vim 480 quilômetros. Saí de lá de Catolé de 9h30 da noite, cheguei ontem 6h30 da manhã. E aí a sua filha já estava aqui em João Pessoa pra fazer a prova? Já estava, porque eu vim no outro final de semana também e fiquei com ela. Aí ela já estava aqui, eu deixei ela e voltei pra voltar ontem pra vir hoje, pra cá. No primeiro dia do Enem, apenas 55% dos inscritos realizaram as provas. O recorde de faltas tem relação com a pandemia, que comprometeu os estudos de muitos alunos e afastaram outros com receio da contaminação. Apesar das ausências, os comerciantes mantiveram a tradição e tentaram faturar um extra nesse segundo dia de provas. No momento, até agora não tem ninguém, aí tá fraco. Mas na semana passada também foi fraco, não foi essas coisas todas não, não foi o esperado, né? Todo mundo esperou uma coisa, mas foi outra. Essa estudante que tenta uma vaga em odontologia precisou correr para não se atrasar. Os portões iam se fechar a uma hora da tarde e ela havia esquecido o documento em casa. Quer dizer que você esqueceu o documento, foi? Sim, esqueci, eu achava que eu tinha trazido, aí quando eu olhei na bolsa não estava mais. Aí quem foi que veio deixar? Minha prima, veio trazer ali. Ainda bem que deu tempo, né? O portão ainda tá aberto. Dez minutos que faltam, meu Deus. Com cinco horas para responder em 45 questões em cada disciplina, os participantes precisam manter o foco e a calma até as seis e meia da noite, quando se encerra o exame. Até a quarta-feira, o gabarito deve ser divulgado e as notas finais no dia 29 de março para que os estudantes possam pleitear uma vaga no ensino superior. É isso mesmo, né? Eu tava observando, mãe é mãe, né? Tem jeito que ainda não dá valor a mãe que tem. A mãe sai lá do sertão pra acompanhar a filha, só pra dizer assim, filha, eu tô com você, eu tô perto de você. Às vezes pra fazer uma comidinha que a filha gosta, às vezes pra acordar na hora certa, pra relaxar a filha com uma conversa, com um carinho. Mãe é mãe, né? Dê valor a sua mãe. Eu vou fazer como se diz lá no interior, dê valor a um caco de mãe que você tem. Porque quando ela for embora, você vai entender o valor dela na sua vida, não é? Que, olha, eu só tenho visto ultimamente, principalmente em dia de provas, exemplos bons de mães que estão ali, ó, no pé da cruz, acompanhando, motivando. Embora os filhos não mereçam, muitas vezes, e nem agradeçam. Mas mãe é mãe, né? Tá no sangue, a gente já nasce assim. Olha, falando em mãe... Falando em mãe...